Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora, Bora News pra vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre do que aconteceu com a Calloy do Henrique Avancini, foi uma coisa bem chata que aconteceu não a relação a quebra do quadro, porque quebra de quadro acontece, seja uma vez, seja duas vezes enfim, mas acontece, mas do que o Avancini teve que escutar é um negócio bem chato em relação a tudo o que foi falado e a gente precisa falar sobre isso então é isso, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, bora com nós falar sobre esse assunto polêmico porque muita gente vai dizer que isso aí é culpa de não sei quem, isso aí é culpa de não sei quem, bora Bom, estávamos lá, estávamos presentes na Copa Internacional quando aconteceu o ocorrido da quebra do quadro da Calloy do Henrique Avancini, então vamos falar primeiro que o mountain bike brasileiro está sofrendo uma modificação, seja com o Henrique Avancini, seja com os outros atletas eles estão subindo nível, então temos aí uma linha de produção de atletas vindo com muita força o Zé Gabriel está vindo com muita força, o Gustavo Xavier está vindo com muita força o Alex Malacardi está vindo com muita força, então esses garotos que estão chegando agora estão muito bem então eu falei alguns aqui que fizeram uma grande corrida em Araxá, a gente viu, a gente presenciou e deu uma canseira no Avancini, não sei se é como a gente já falou, a performance do Avancini já voltou a gente falou nesse vídeo aqui que está aí em cima, mas o Avancini passou por alguns problemas de saúde e teve um problema na sua performance aí, não sei se ele já voltou ao nível que ele estava mas os meninos deram uma canseira geral no Avancini, o Zé Gabriel deu uma canseira no Avancini o Martin Vidal deu uma canseira no Avancini, o Gustavo Xavier e o Alex Malacardi, por que não? estavam ali embolados no pelote e fizeram uma grande corrida e também por que não dizer que deram uma canseira no Henrique Avancini, então isso é um ponto principal para a gente falar aqui que o mountain bike brasileiro está sofrendo essa mudança bom, falamos já sobre a mudança do mountain bike brasileiro, então vamos falar sobre o legado do Avancini não tem como negar tudo o que o Avancini proporcionou e proporciona esse esporte eu converso bastante com o Zé e o Zé vive falando, não dá para negar o que o Avancini trouxe para nós a evolução que ele trouxe para nós e além disso ele é referência para os brasileiros todos os brasileiros querem bater o Henrique Avancini então ele é o top brasileiro lá fora e todos os brasileiros miram o Henrique Avancini isso é muito bom para o nosso esporte e toda vez que se fala de Calói e Henrique Avancini, se fala de que ele poderia ter escolhido uma equipe melhor ele poderia não ter saído da cana dele, ele não deveria ter escolhido outra equipe enfim, um monte de asneiras a gente fala, foi no projeto do Avancini, foi ouvir o Henrique Avancini pela escolha dele quem não viu esse vídeo, aqui em cima também então a gente ouviu o que o Avancini teve a dizer sobre esse projeto a Calói lá quebrou o quadro, segundo o próprio Avancini bateu uma pedra no quadro e em algum momento ali danificou o carbono e quando o carbono precisou reagir, sofreu a quebra, a ruptura a gente pode afirmar se foi isso? a gente pode dizer, ah foi isso? não, a gente não pode afirmar a gente pode dizer que foi isso? também não, a gente não sabe não foi investigado mas aí vem várias teorias da conspiração ah, eu avisei que a Calói ia quebrar ah, não aguenta ah, não sabe fazer isso então assim, será que o Henrique Avancini merece isso? ou merece todo o nosso respeito em relação a isso? será que o Avancini sabe onde se meteu? então, só para exemplificar do que foi falado no vídeo aqui, no projeto o projeto foi apresentado em novembro e já existia uma bike em janeiro para apresentar para a imprensa, para apresentar ao público né, então o tempo de construção de uma bicicleta não pode ser tão curto assim né, então foi reaproveitado realmente uma geometria anterior foi colocado novas componentes nessa bicicleta né, e talvez aí faltou um teste um pouquinho a mais talvez, não posso afirmar também e não podemos justificar sobre isso né, e inclusive nesse projeto né, que foi explicado para a gente foi comentado, né que o projeto iria evoluir iria sofrer modificações por justamente ser um espaço muito curto para desenvolvimento de uma bicicleta né, então o projeto continua evoluindo tá o projeto continua evoluindo nesse sentido então vai haver modificações e vai haver uma investigação da causa que o carbono quebrou né se foi um salto, se foi uma pedra ninguém sabe agora o ponto desse vídeo é em relação a será que o Avancine merece o tanto de críticas que estão está sofrendo ou o cara merece todo o nosso respeito todo o nosso carinho para poder continuar fazendo o que ele faz né levando o nosso mountain bike ao ponto mais alto do esporte né foi isso que o Avancine fez esse tempo todo se você gosta ou não gosta do Avancine foi isso que ele fez por nosso esporte né se você está aqui no canal você de alguma forma é ciclista de alguma forma gosta do esporte né de alguma forma está envolvido com esporte né então você deve respeito ao Henrique Avancine por isso né então não vamos pensar pelo lado ruim do negócio ah devia ter descontinuado na cano dele cara você não sabe o que passou na cano dele para ele pedir para sair da cano dele ele tinha um ano de contrato ainda eu não sei você não sabe então não fala o que você não sabe não vai lá na internet comentar no post do cara dizendo que ele deveria ter continuado a cano dele não tem necessidade disso gente assim como houve muita crítica também houve um lado positivo tem que ser falado também de que tem muita gente lá dando força ao Avancine nossa tem um vídeo do Bikecast né que o Bikecast filmou lá na hora do Avancine voltando com a Caloi na mão com o seu staff lá com o guarda-chuva e um garoto de sei lá quantos anos dez anos dizendo assim não fica não fica assim Avancine fica bem você você é nosso nosso ídolo e o Avancine olhou para ele foi a única reação do Avancine lá a não ser a Senar mas diretamente olho no olho né foi a única reação do Avancine o Avancine olhou para o garoto e falou eu estou de boa né espero muito que o Avancine esteja de boa para poder passar por cima disso aí e dar continuidade na temporada então esse vídeo aqui é mais uma crítica né para que as pessoas entendam que todos os atletas não só o Avancine tá eu estendo isso a todos os atletas porque tem muita gente também que detona os outros atletas sem sem causa né sem saber o motivo sem saber do que passa do outro lado né então pensa um pouquinho antes de fazer isso você tá criticando o trabalho de uma pessoa a vida de uma pessoa né então imagina você imagina você no seu trabalho e um cara que não entende absolutamente nada do seu trabalho eu vim lá e falava o seu trabalho é uma porcaria mas ele não sabe o que você faz entende não mais ou menos o que o que tá pegando eu sei que você é atleta de mountain bike eu sei que você gosta do esporte enfim mas lá dentro você não conhece os bastidores do que tá acontecendo então não critico que você não sabe beleza então é isso um vídeo aí mais pra dar uma chacoalhada aí pra que a gente possa é a gente possa ser menos brasileiro nesse sentido porque o brasileiro gosta desse tipo de coisa né gosta de tá lá o a carniça vai lá e cutuca ainda mais né vai lá e chacoalha ainda mais o negócio então não vamos ser dessa forma e vamos ajudar nosso esporte porque desse jeito desse jeito que tá a gente não vai pra canto nenhum a gente vai continuar estacionado né criticando nossos atletas e criticando nosso esporte do jeito que tá porque se você critica o Avancini se você critica o Zé Gabriel se você critica o Gustavo Xavier você tá criticando nosso esporte o esporte brasileiro o mountain bike brasileiro pra onde a gente vai desse jeito né então é isso se inscreve no canal curte comenta se gostou ou não gostou né tem opiniões e opiniões e não se esquece de compartilhar com o amigo quem é de bora até a próxima e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri